Descobrir o segredo das indústrias de cosméticos. É isso aí, pessoal. Não importa se você tem 20, 30, 40, 60, 80, 90 anos. Essa dica que eu trouxe hoje vai te ajudar e muito a reduzir aquela pele flácida às suas rugas. Eu tenho certeza que você vai adorar. É isso aí. Utilizando apenas Coca-Cola. É isso aí. Você sabia disso? Você sabia que a Coca-Cola é boa para a nossa pele? É. No vídeo de hoje eu trouxe essa super dica. E sem enrolação, pessoal, vamos lá para a dica de hoje. Comece ralando meio sabonete glicerinado. Você pode utilizar o sabonete glicerinado que tiver aí na sua casa. Eu peço que ao final desse vídeo você possa me dar uma nota de 0 a 10. Para nós, a sua avaliação é importantíssima. Aqui eu já ralei o meu sabão glicerinado por completo. E agora nós vamos passar para dentro de uma panela. E vamos colocar aqui uma xícara de Coca-Cola. E vamos misturar tudo muito bem. Até esse sabão que nós ralamos derreter por completo. Gente, vá mexendo aí para dissolver, tá bom? E enquanto eu vou misturando aqui, me conta aí de qual cidade você está nos assistindo. Eu amo saber até onde os nossos vídeos chegam. Pessoal, aqui já é o ponto ideal. Nós vamos passar agora para um pote. E nós vamos levar para a geladeira para dar aquela resfriada. Passado esse tempo, eu vou pegar aqui. Vejam só o resultado. Com o auxílio de um pincel, você também pode passar com uma mão. Então, passe aí nas suas mãos. Pode passar aí no seu colo. Pode passar no seu rosto, tá bom? Vai massageando suavemente. Deixe aí agir por cinco minutinhos. Passado esse tempo, você pode enxaguar. Pessoal, lembrando que não é a primeira vez que você vai fazer isso e o resultado vai ser imediato. Conforme você vai fazendo, tenho certeza que você vai ter ótimos resultados. Lembrando, pessoal, que aqui eu também coloquei uma colher de sopa do vinagre de maçã, tá bom? Não se esqueça. Pessoal, olha, esse resultado é incrível. Incrível, incrível. Eu só falo uma coisa para vocês. Façam aí na sua casa. É quase uma fonte da juventude, tá bom? Olha, vejam só como a minha pele já está. Façam aí na casa de vocês. Depois, voltam para me dizer o que vocês acharam. No mínimo, três vezes por semana, tá bom? Eu espero aí de coração que vocês tenham gostado da dica de hoje. Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço e até o próximo vídeo, se Deus quiser.